Saudações pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Esse aqui é um exercício da FUVEST. O aldeído valérico, mais conhecido por pentanal, apresenta aqui fórmula molecular. Bom, se você olhar esse nome aqui, aldeído valérico, como é que você vai saber? Não tem como você saber a partir de um nome usual, tá? Você vai conseguir saber qual que é a fórmula molecular que você tem a partir de uma estrutura que você possa montar. Como tem aqui um nome que é da IUPAC, pentanal. Esse pent, vamos aqui o nome inteiro. O pent vem do fato de eu ter 5 átomos de carbono nessa estrutura. O an vem do fato de a gente ter só ligações do tipo simples nessa estrutura entre os átomos de carbono. carbonos e o ao vem do fato de a gente ter um aldeído, tá? Então, a gente tem que ter essa estrutura aqui, ó. C dupla O, H. Tem que ter isso aqui dentro da nossa estrutura para que a gente tenha um aldeído. Então, basicamente, eu vou colocar 5 átomos de carbonos. No quinto carbono aqui, ó, que a gente vai falar que é o primeiro, né? Por ter a função orgânica, eu coloco essa parte aqui que é de um aldeído. Só tem ligações simples entre os átomos de carbonos. Então, eu vou colocar só ligações simples aqui. E o resto da estrutura, a gente coloca os hidrogênios necessários para que todos os átomos de carbono sejam fazendo 4 ligações químicas, tá? Então, beleza. Pronto, a estrutura, essa aqui é a fórmula estrutural do pentanal, beleza? Ela está montada. A partir da fórmula estrutural, a gente consegue achar a fórmula molecular. Qual é o número de átomos de carbono que a gente tem dentro dessa estrutura? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, não são? Então, a gente vai vir aqui e colocar C5. O número de hidrogênios que nós temos nessa estrutura são quantos? A gente vai contar aqui, ó. Temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios com esse que está aqui, né? Então, são 10 hidrogênios no total, fica C5H10 e 1 oxigênio apenas. Então, a gente coloca, ó, C5H10O. Onde que a gente pode encontrar isso? Letra A, né? C5H10O. Maravilha! Esse foi o exercício de química falando sobre a fórmula molecular de um aldeído. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida em relação a essa videoaula, é só deixar aqui nos comentários. É uma videoaula rápida porque é apenas a resolução deste exercício de química, tá bom? Basicamente é isso daí. Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química.